Já faz muito tempo que eu tô querendo fazer esse experimento aqui no canal, só que toda vez eu acabo me esquecendo. E na verdade, a minha vida ultimamente tá uma loucura. Tem dia que eu tô dormindo duas horas, três horas. É, eu sei que isso faz mal. E não repitam isso em casa. Mas basicamente, hoje eu vou deixar a minha conta uma noite inteira girando frutas pra ver se a gente vai ter sorte, pra ver o que vai vir. Porque cara, se valer a pena, eu vou deixar a minha conta girando fruta toda noite. Então, primeiramente, pra gente poder tá fazendo esse desafio, a gente tem que saber que a gente precisa fazer algumas coisas. Primeiro, a gente precisa arrumar uma forma que ela fique girando as frutas. Segundo, a gente precisa de uma conta que tenha dinheiro, porque toda vez que a gente for girar uma fruta, a gente simplesmente vai gastar 300 mil. Se eu conseguir girar, por exemplo, 5 frutas à noite, eu vou ter girado 1 milhão e 500. Ou seja, eu preciso de uma conta que tenha dinheiro. No meu caso, essa conta tem bastante. Então, pelo menos um dos objetivos a gente já concluiu. O outro, eu preciso entender como eu vou tá fazendo isso aqui. Por isso, eu tenho um programa aqui no meu computador que ele reproduz os meus cliques. Então, tipo assim, tudo que eu clico, tudo que eu faço, ele acaba reproduzindo, tá certo? Então, primeiro, a gente já vai começar agora. São exatamente aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. 3 e 46 da manhã. Acabou de virar. 3 e 47. E eu não sei que horas eu vou acordar. Por isso que minha cara é de cansado, né? Acabei de colocar todos os vídeos do dia e terminar tudo, deixar tudo bonitinho. E agora eu vou girar a minha primeira fruta. Então, a gente tem que entender que quando a gente... Eu provavelmente vou ter que ficar parado, né? Num lugar aqui. E simplesmente vou ter que entender que, né? Vou poder comprar a fruta. Então, eu já vou simplesmente gravar já por precaução, né, mano? Então, eu já vou... Eita, pega. Tem um TP louco aqui, mano. Não era pra... Ah, é verdade. Toda vez que eu faço, tá um TP louco. Ixi, Maria José. Aí, lascou. Então, ó. Vamos ver se vai funcionar da ideia que eu tô tentando fazer. Então, eu já coloquei aqui, ó. Clicou. Aí, a gente clica aqui no tudo bem. Fruta aleatória. Vai girar a fruta. A gente comprou. Ok. Veio a fruta da chama. A gente precisa trocar... Clicar aqui de novo. Vou clicar em tudo bem. Fruta aleatória. Comprar. Não deu pra comprar por causa daqui uma hora. Então, pelo menos, o meu processo, ele tá certo, né? Eu só preciso ver se eu vou conseguir reproduzir ele, que ele funcione sem eu estar fazendo, né? E dessa vez, eu consegui uma flame. É, vamos... Interessante, interessante. Mas a minha ideia é simplesmente deixar aqui e realmente depois ver o que tá acontecendo. Então, agora, eu quero colocar esse meu programa que reproduz os meus cliques pra ver se tá funcionando certo. Então, eu vou ficar aqui perto. Vou apertar. Vamos ver se vai funcionar, ó. Tá fazendo o teste agora. Ó, eu não tô fazendo nada. Parece até hack, mano. Ó, clicou. Comprou. Não deu o negócio. Ok. Isso tá como se a gente estivesse comprando primeiro. Então, ó. Ele vai ficar simplesmente a noite inteira fazendo isso. Então, agora, eu quero ver se realmente vai valer a pena deixar a nossa conta girando frutas. E será que vai ter alguma coisa? E olha só. Já estamos aqui no outro dia. Pra ser sincero, a gente já tá aqui, ó. Quer ver? É 15 e 17. Não pense que simplesmente eu dormi até agora, tá? Eu simplesmente já acordei, fui no mercado, fiz almoço e comi. E tirei um tempo aí e tô aqui. Basicamente, né, ficou todo esse tempo farmando e girando frutas, né? E eu tô aqui pra mostrar o resultado e eu confesso que eu tô um pouco desapontado. Inclusive, eu acabei pegando o cálice, né, mano? Eu acabei pegando o único baú que tinha aqui. Quando eu cheguei nele, já peguei o cálice. Então, mano, a gente tem um cálicezinho aqui pra farmar uns fragzinhos da delícia. Mas, mano, foi o total aí do quê? A gente saiu, era umas 3 e pouco? Acho que era umas 3 horas da manhã. Então, basicamente, se passou aí 12 horas. Ou seja, daria pra girar 6 frutas. E no caso, vocês já podem ver ali embaixo. Cara, não veio mais nenhuma aqui, tá? Inclusive, se eu tentar girar mais uma fruta, tá dando tempo de... Deixa eu ver, dá pra comprar? Ah, não. 30 minutos. Então, a próxima fruta vai vindo daqui 30 minutos. E, cara, eu tô bem decepcionado, tá? Porque a primeira fruta que a gente tirou foi uma chama, né? E pelo entender aqui do rolê, né? A próxima que a gente tirou foi uma mola. Então, a gente conseguiu uma mola. Depois a gente pegou uma quilo. Depois a gente pegou uma bombe. Ou seja, depois começou a... Tipo, eu posso ter pegado duas molas seguidas. Posso daí depois ter pegado duas quilos seguidas e pegado a bombe. Ou eu posso ter pegado a mola, aquilo, a mola de novo e aquilo. Ou eu também posso ter pegado a mola, aquilo, aquilo e a mola, entendeu? Mas eu basicamente... Pô, mano. Ó, duas da mesma fruta, cara. Aí é sacanagem. Aí é bem sacanagem. Eu acho que eu não tenho nem espaço pra guardar isso daqui. É... E, cara, literalmente essas frutas aqui eu não sei, cara. Eu vou... Não sei. Vou oferecer pro Nicolas. Mano, fiquei todo esse tempo pra simplesmente conseguir isso. Eu... Ó, tipo assim. Funcionar? Funcionou, tá ligado? Mas... É... Não... Peraí, será que dá pra gente fazer uma torre aqui? Deixa eu chegar aqui. Não, não... Pera. Ah, eu peguei tudo. Eu acho que dá pra fazer uma torre, ó. Então eu vou fazer o quê? Vou colocar... Quilo, mola, quilo, mola... É, bombe... Ah, não ficou. Poxa. Então eu acho que eu vou tentar colocar a mola. Aí eu coloco aquilo. Aí depois eu coloco a bombe e a chama. Ah, não ficou. Não ficou. Mas, ah, velho. Eu, sinceramente, tipo assim. Não que eu esteja, tipo, triste, 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 né? Ah, eu preciso das cores do Haki, né? É... Mas eu fiquei triste. Tipo... Eu queria que viesse algo melhor. É claro, né? Eu não queria... Mas, assim, eu posso tentar mais vezes, né? E ver o que realmente vai acontecer. A única parte ruim é que talvez, tipo, né? Isso não quer dizer que vai acontecer. Mas pode ser que caia a internet. No caso, não caiu. Não aconteceu nada. Tipo, pode acabar a energia. Pode acontecer um monte de coisa. Então, assim, né? Pode ser que aconteça essas coisas. Porque são coisas externas. Mas, felizmente, dessa vez não aconteceu. Então, deu tudo certo, né? Tudo de boa. A gente conseguiu as frutas. Mas, cara, não veio nenhuma fruta boa. Mas, se vocês gostarem, eu realmente posso, né? Fazer mais vezes. Mas, assim, se vocês quiserem, tipo, realmente eu posso tentar fazer mais vezes. E eu acho, sinceramente, que vale a pena, né? Tá fazendo isso, tipo... Não acho que foi perca de tempo. Acredito que se pagou, entendeu? É uma conta de risco. A gente, infelizmente, teve o azar de só conseguir fruta ruim, né? Eu queria pegar umas frutas melhores. Obviamente, né? Não queria que venha esse e aquilo. Mas, tipo, se você não tem nenhuma fruta, cara, ajuda bastante, né, mano? E, tipo assim, é um horário que eu estaria dormindo. Tipo, é um horário perdido, né? Eu não estaria aqui podendo girar fruta. Então, assim, já é, vamos dizer assim, já é um lucro, né? Porque era pra eu não estar ganhando nada. Tipo, era pra, literalmente, não ter nenhuma fruta. E eu consegui essas frutas sem esforço nenhum, entendeu? E, além de tudo, ainda ganhei um God de Cálice aqui. Porque a gente deixou o servidor rodando. Então, deu tempo de aparecer o God de Cálice. Então, se toda vez fizer isso e eu conseguir um God de Cálice... Sensacional, mano! Nossa, o Rip Indra tem duas vidas, né? Eu acho que é, né? É, eu já fui pra segunda aqui. Então, pelo menos, mano, é isso. Tipo, a gente conseguiu a fruta, ainda conseguiu o God de Cálice, né? É bom que eu tenho todos os raquis e eu posso ativar. É que eu já tenho todos os itens do Rip Indra. Tipo, no caso, eu já tenho o chapéu. O chapéu, acho que é 100% de certeza que vem, né? É, eu já consegui a Mini Ouro também. E tem mais alguma outra coisa que ele dropa? Acho que não. Acho que só são essas duas coisas. O que realmente pode acontecer é de você pegar a Tushita, né? Que você pegar a Tushita. E pra pegar a Tushita, você precisa invocar o Ripzão aqui. Então, né? Mas, mesmo assim, cara, já é uma coisa que vale bastante a pena. Porque, né? Tipo, dois mil de fragmentos assim, facinho. Eu, a qualquer momento, posso pegar a Buda e sair por aí joido, né? Joido, 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 joido. Então, já me ajuda demais. Cara, eu acho que dá pra solar ele de boa, né? Só não ficar parado. Ah, agora que eu vi, eu perdi meu combo. Pô, mano. Aí, mancada, viu, o Rip Indra? Aí, eu me entristeci. Eu não tô com o melhor estilo de luta, tá? Eu tô com o Super Uma. O Super Uma não é legal pro que eu gosto de fazer. Ele ataca limpo, na minha opinião. Então, eu, particularmente, prefiro estar com o Sharkman. Mas, tá tudo certo, né? Vai dar quanto tempo que a gente vai derrotar ele? Em menos de três minutos? Tá bom, tá bom. Eu só não posso falecer agora, né? Tipo, no finalmente. É que eu tô sem nenhum item também, né, mano? Eu não equipei nada, né? A famosa Anta, né? Prazer, meu nome é João. Que eu não equipei nada, né? Tipo, eu tiro pra poder fazer as imagenzinhas que vai no vídeo pra vocês. E aí, eu acabo não colocando, né? Mas, tudo bem. Eu já vou ativar aqui a minha raça. E pronto. Ó, ganhei o Elmo. Mas o Elmo sempre... Aí, eu achei que era 2K, mas é 1.500. Bom, de qualquer jeito, valeu a pena, né? É... Nessas 12 horas, deu pra girar... Na verdade, foi um pouquinho mais, né? Deu pra girar aí o total de... É... Que eu girei antes de sair. Mas, mano, é isso. Comentem aí. Vocês acham que valeu a pena ou não?